Sou Sandra Leone, pesquisadora da Fiocruz Mato Grosso do Sul e esse projeto financiado pelo PPSUS, pela Fundect, é um projeto que acompanhou a dinâmica de transmissão da infecção SARS-CoV-2 em profissionais de saúde. Então a gente fez uma descrição metodológica, uma descrição e um acompanhamento de todos os profissionais que trabalhavam em dois hospitais, o regional e um outro hospital de não referência para a COVID e viu essa dinâmica, a taxa de prevalência que foi 25%, a taxa de letalidade, o número de pessoas que morreram, o número de profissionais de saúde que internaram, a taxa de ausências, de absenteísmo que foi 45% e que foi bastante elevada. Então a compreensão da dinâmica, ela contribui para que a gente possa organizar o serviço de saúde para as próximas e futuras pandemias. São lições aprendidas para a construção de estratégias para atender as novas demandas que a gente vai ter de surto de doença respiratória.